O senhor acredita que o governo atual tem mais liberdade em governar do que na época do Bolsonaro? Com certeza. O atual governo viabilizou uma votação em que o ministro não pudesse ter uma decisão monocrática, que as decisões passassem pelo colegiado. Então, só aí o Bolsonaro teve mais de 160 interferências. Já esse atual não teve nenhuma interferência do STF. Então, aí eu acho que eu respondo a sua pergunta.